Em fevereiro de 2017, na anterior legislatura, mas em que a correlação de forças não era assim tão distinta da atual, o Partido Comunista apresenta nesta Assembleia um projeto de resolução intitulado Abertura e Entradas Gratuitas dos Museus da Direção Regional da Cultura. Em setembro de 2020, o mesmo Partido Comunista volta a apresentar, nesta mesma Assembleia, um outro projeto de resolução, de teste quase que recalcado no anterior, intitulado Abertura e Entrada Gratuita nos Museus da Região Autónoma da Madeira. Mudou a entidade que tutela o funcionamento dos museus, ou que os detém, que deixou de ser uma direção regional, passando a ser a região autónoma como um todo. No mês de outubro, que agora fina, exatamente o mesmo Partido, o Comunista Português, volta a apresentar mais um projeto de resolução, desta feita intitulado Abertura e Entrada Gratuita nos Museus da Região Autónoma da Madeira, aos Domingos e Feriados, voltando a apontar a tutela à direção regional. Vamos, portanto, na terceira série de um mesmo episódio, sem progressão, sem seguimento de narração, sem trazer nada de novo que já não estivesse contido nas duas primeiras séries. Não sei, Sr. Deputado Ricardo Lume, que pessoalmente e como sabe, muito estimo, mas não sei, repito, como se presta a estas condutas. Sei que conta para depois dizer que o Partido apresentou imensas propostas nesta Assembleia, que tanto produz, que tanto se esforça. Mas a verdade é que essa circunstância só poderia valer se caíssemos no ridículo de tanta repetição, de estarmos, de vez em quando, a discutir um ponto que já foi alvo de discussão, de argumentação e contra-argumentação. E, mais do que tudo, de votação. Incrédulo que fiquei quando vi este diploma a dar novamente entrada e ainda fui ver os anteriores para ver o que tinha mudado. Mas as ténues mudanças são apenas disfarces. A matéria em que quer bater é a mesma, a argumentação em que se sustenta igual. Não se repita tanto, Sr. Deputado. Fique-lhe mal. Mas já que insiste, volto a repetir-lhe o que já repeti uma vez, porque antes já lhe tinha dito uma primeira. As razões do nosso desacordo com o que vem reiteradamente propor. E, sobretudo, a inoportunidade do que propõe. Vamos então a ele, ao tema da abertura das entradas gratuitas em museus aos domingos e feriados. Comecemos pela questão do ingresso pago, logo tendo de referir que o preço, em qualquer um deles, é quase simbólico. Normalmente, rondando apenas os 3 ou 4 euros, o que é minúsculo... Quer interromper sempre ou posso continuar? O que é minúsculo se comparado com o que se paga pela entrada nos museus no território continental, bem como por essa Europa fora e por esse mundo fora também. Mas, sendo uma significativa parte dos visitantes jovens, estudantes e reformados, a estes apenas é cobrado 50% desses valores. O que torna o valor dos ingressos ainda mais simbólicos a rondar 1,5 euro. Por aqui não se faz mais do que uma aplicação tênue do princípio do utilizador pagador. É preciso ter em conta que os museus têm enormes despesas, com a sua manutenção pessoal e com a conservação e enriquecimento do seu acervo, como ainda com os custos inerentes às exposições temporárias ou a eventos de caráter extraordinário. Salientar também que as visitas a museus, quando inseridas em serviços educativos, não são pagas. Não são pagas as visitas de estudo, as visitas de grupos de escolas, as de centros de dia, as das casas do povo, as dos lares, as de qualquer associação ou agremiação que o solicite. Existem dias determinados em que as entradas nos museus não são pagas, como no Dia Internacional dos Museus, bem como existem museus ou espaços museológicos em que a entrada nunca é paga. Não é por falta de dinheiro que alguém deixa de ir aos museus. E, para além das referidas facilidades, há ações de animação constantes durante as quais não se cobra nada. Relembro-lhe o que já, nas anteriores ocasiões, tive a oportunidade de lhe referir. Quando compara com a situação dos museus no território central, omite que essa gratuitidade é só até às 14 horas, aos domingos e feriados, e que, estatisticamente, se constata o fraco aumento que tal medida causou no número de visitantes naqueles dias e horas. A medida, assim, demonstrou-se ineficaz, ou pelo menos muito teno, no objetivo que pretendia alcançar. Medida é essa que, aliás, não é generalizada. Não tem lugar em todos os museus. É restrita a certos museus aderentes, sendo que estes substituem o comprobativo do pagamento de ingresso por um bilhete em que é caricatamente solicitada aos beneficiários uma doação. Finalmente, enquanto há a ideia de abrir os museus aos domingos e feriados, é do conhecimento público que esse é um intuito deste Governo, mas que este não pode ainda se realizar. Isto porque representaria a necessidade de admissão de mais pessoal e, logo, de alteração de quadros e aumento de despesas, não se demonstrando no imediato execuível ou sequer defensável face às tremendas despesas que tivemos e temos de enfrentar com a pandemia que teima em não nos largar. Para o vosso conhecimento e para ver se entende melhor a inexecuibilidade imediata do proposto, após informações e dados que tive a oportunidade de recolher, para que se abrissem os museus nesses dias, seria necessário contratar mais um turno de pessoal, o que significaria a contratação imediata de mais cerca de 30 pessoas. E o Partido Comunista, que já sabia disso porque eu próprio já lhe transmiti numa das ocasiões em que discutíamos o tema que agora está a ser repetido, acrescenta, e essa é a única inovação verdadeira, a recomendação ao Governo Regional para que garanta a contratação de recursos humanos necessários ao seu desidrato. Nada de especial, admita-se. Assim, e só para este fim, e de forma imediata, mais de 30 pessoas. Mas o que o Sr. Deputado não sabe é que o Governo Regional vai, de facto, admitir mais pessoal para o sector da cultura, mas que, para já, esse pessoal é imprescindível para acudir ao crescente número de museus, os que, entretanto, se criaram, a Quinta Magnólia, o Museu Eficientes, e aqueles que estão em preparação e que brevemente abrirão, o Museu de Arqueologia, o Museu do Romantismo, o do Max e outros mais. Portanto, abrir-se-á concurso para admissão de pessoal, mas para já, para acudir a essas necessidades. Não se pode, assim de repente, duplicar o número de pessoal a admitir, tendo em vista o alargamento de horário dos museus, como pretende o PC, como pretendemos todos que um dia seja possível. Infelizmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, isto não é assim tão fácil. E, infelizmente, este não é, de forma alguma, o momento adequado. Infelizmente, é certo, os dinheiros públicos têm que ser prioritariamente direcionados para a saúde e para a economia, sem nunca é certo descurar campos tão importantes como o da cultura e, aqui mais concretamente, o acesso aos museus. Mas, sejamos razoáveis, este não é o tempo certo para pensar nesta questão, deixemo-o para a frente. Esteja o Partido Comunista certo que a cada vez maior abertura dos museus ao público e o incentivo a essas visitas está e estará sempre presente nos intuitos deste Governo. Mas, neste momento, todo o montante que seja destinado à cultura deverá ser prioritariamente destinado a assegurar a normalidade possível na atividade cultural e ao apoiar dos agentes culturais que foram altamente afetados pela crise. O importante agora é revitalizar a atividade cultural que tantas dificuldades enfrentou num período tão terrível como aquele cuja travessia ainda não findou. E a medida, agora novamente proposta, decididamente em nada contribuiria para tal, continuando a ser totalmente inoportuna e desfasada da realidade. Muito obrigado.